Paixão Sua paixão Amo amarro, eu te amarro Amo amarro Ando as águas agora Amo amarro E as águas se acalm Deu um correto te buscar Cadeira Do mar Enrolar Com você Não se sabe E como Nós fez o mergulhão No brilho da paixão Veja fora Não se sabe No brilho da paixão